As três pílulas. Eu vou fazer uma pergunta aqui. A pílula branca. O que ela representa? Quietude. Eles dizem quietude. Então, uma pessoa pode falar, levanta a mão assim. Ok, quietude. Quietude. Então, lembre. A pílula branca é a quietude. Apenas uma palavra, ok? E o que significa quietude? Em qualquer momento, se você sentir algum desafio, como dor no corpo, você toma essa pílula. E como você toma essa pílula? Naquele momento em que seu corpo fica muito vulnerável, está quase tremendo e bastante não enraizado, a energia começa a se dissipar, você vai perdendo a cabeça. Então, nesse momento, o que você faz? Apenas se lembre. Lembre desta pílula. Direcione a atenção ao seu corpo e fique em quietude. Segure-se em algo, sinta a terra, fique em quietude. Fisicamente, fique em quietude. E toda a sua atenção no seu corpo. Sinta essa quietude. Talvez por três minutos. Ou cinco minutos. E gradualmente, por meio dessa quietude física, você vai encontrar a quietude interior. Ou uma quietude mais profunda. Quando você chegar lá, você sabe que é como um local de refúgio. Então, a quietude física é o portão, a porta de entrada. Então, uma vez que você tem o corpo, você tem uma porta. É a porta do corpo. Faz sentido? É simples assim. É simples assim. Então, se lembre de fazer isso. Se lembre. E se você faz isso, isso realmente te protege. Você não vai ficar maluco. Você não vai reagir. Você não vai dizer coisas irracionais. Vai te ajudar a não fazer coisas loucas. Então, isso é esta pílula. Vamos à segunda. A vermelha. Silêncio. É o silêncio. O silêncio está relacionado à fala. Então, a qualquer momento... Quando você tem a consciência de que tem alguma coisa que você queria ter dito. Alguma em que você quer chamar. Um e-mail que você quer escrever. Um e-mail desagradável. Ou alguma coisa que você quer dizer, mas que atrapalha a sua paz interior. Isso drena as suas baterias. Quando você reconhece isso. Apenas tenha consciência disso. Nossa, estou fazendo isso agora mesmo. Então, volta a sua atenção para dentro. Para o seu refúgio interior. E escute. Assim como agora. Você está escutando. E sinta. O silêncio. Ao redor e dentro de você. Se o seu foco estiver voltado ao silêncio. E você escutar o silêncio. O barulho desaparece. E se você conseguir permanecer ali. Escutando e ouvindo o silêncio. Alguns minutos. Pode te levar. A um lugar mais profundo de silêncio. Quando você está familiarizado. Vai te levar imediatamente. Naquele momento. Você sente paz. É o seu refúgio. Então, quando você sente essa paz. Quando você escuta esse silêncio. É assim que você toma essa pílula vermelha. Terceira. Então, o que é isso? Pílula azul. O que é? É uma palavra específica. Espaço. Tudo começa com isso, né? Espaço. Então, mais uma vez. A mesma coisa. Quando a sua mente está ficando louca. Quando você está com a mente sentindo bloqueada. Ou quando a mente está sentindo dor. Simplesmente, existe falta de espaço. Ou mesmo quando a mente está sentindo raiva. Não há espaço suficiente aqui. Então, em vez de ser levado por essa emoção. Essa emoção negativa. Ou não ser levado pela emoção. Mas também esconder essa emoção. Ou interpretando essa emoção. É a mesma coisa. É como uma mão ensanguentada sendo lavada com sangue. Não ajuda a limpar o sangue. Então, a resposta é. Não há um pensamento melhor. A resposta é. Não pensar. O espaço. Então, você faz isso. Levando a sua atenção para. Primeiro, tentando estar consciente do espaço. Há tanto espaço ao seu redor. Dentro de você. Em você. Você é isso. Mas se você tentar levar um pouco da sua atenção nessa direção. Você o sente. E quando você o sente. Você está sentindo o refúgio. Em você. E você sente isso cada vez mais profundo. E de repente, em alguns minutos. Às vezes, você está sentindo uma profunda paz. Abertura. Um espaço indestrutível. Um espaço incondicional. Um espaço sem limites. É dessa forma que você sente confiança. Então, quando você sente esse espaço. Quando você está consciente desse espaço. Você tomou esta pílula azul. E quando você o sente por um período maior de tempo. Aquele espaço indestrutível e sem limites. Te dá uma confiança. É uma fonte de confiança. Porque aquele espaço. É indestrutível. Literalmente indestrutível. Está além do tempo e do espaço. Além da esperança e do medo. Está além da morte e do tempo. É o nascimento. É o nascimento. E nós temos medo. É o nascimento. Nós temos medo. Nós temos medo. Nós temos medo. Dessa esperança. Do medo. Daquilo. Mas quando você sente o gosto. Desses passos sem limites. A gente supera esse medo. Se você faz essa meditação. Tipo por uma hora ou uma hora. Repetivamente. Por alguns dias. Se você faz essa meditação. Por meia hora ou uma hora. Repetidamente. Por cinco dias seguidos. Você vai no final desse período. Sentir muito mais confiança. Até em lidar com a própria morte. Então é assim que você toma essas três pílulas. Três pílulas. Então o que você toma? Três pílulas. Quando você toma as três pílulas? Você não precisa de um momento muito especial. Sempre que qualquer coisa lembrar você de tomar. Muitas vezes as pessoas dizem. Neste momento eu não posso meditar. Meditar. Então eu digo. Por que você não pode meditar agora mesmo? Porque estou passando por um divórcio. Ah. Porque eu estou me divorciando. Para mim. Nesse momento. Você não toma três pílulas. Talvez você toma cem pílulas. Para mim. Nesse momento. Para mim. Nesse momento. momento de tomar. Ok. Se você tem um problema de saúde. Então. Por que você não tomaria as pílulas? Ou fazendo a prática? Se você tem um problema de saúde. Por que você não tomaria as pílulas? Fazendo a prática? Porque. Eu estou ocupado. Mas o que você está fazendo? Eu passo muitas horas me preocupando com a minha doença. Aí eu passo muitas horas. Sem quietude. Há várias horas que eu fico correndo. Correndo. Para cima. Para baixo. Então eu não tenho quietude. Eu passo muitas horas. Pensando. Falando. Isso pode acontecer para mim. Isso pode acontecer para mim. Isso pode acontecer para mim. Todas as coisas possíveis podem acontecer. Eu passo muitas horas pensando. Falando. Ah. Isso pode acontecer a mim. Isso pode acontecer comigo. Todas as coisas que podem acontecer comigo. Quando você realmente precisa. É de silêncio. Porque essas vozes estão destruindo você. A quietude nesses momentos é realmente, é verdadeiramente o remédio. O silêncio é verdadeiramente um medicamento. Esse espaço é realmente um remédio. Ele realmente cura. Ele verdadeiramente ajuda a te proteger. Esse é o momento. Esse é o momento. Em que especialmente você precisa tomar as três pílulas. Mas algumas vezes as pessoas dizem aquilo. E eu não entendo. Tinha uma pessoa. Que estava muito doente. Ele é seguidor de um outro professor. De um outro mestre. A vida inteira. Então nos seus últimos momentos. Ele já não conseguia mais se sentar. Mas ele pediu. Por favor. Me leve ao retiro. Eu posso ficar simplesmente deitado. E isso fizeram. E naquele retiro. Ele faleceu. Mas o retiro trouxe para ele. Um sentido de paz. E reconexão. Então quando fazer. É justamente nos momentos em que você mais precisa. Para tomar essas três pílulas. Não é necessário nenhum tempo extra. Todo o tempo desnecessário. Que você está usando para se preocupar. Para pensar. Fantasiando. Imaginando. É nesses momentos que você toma essas pílulas. Para que você não perca. Desperdice mais tempo. Então se você fizer isso. Lembre dessa última imagem do telefone celular. Ao tomar as três pílulas. Você não será drenado. Mas sim recarregará a sua bateria. Então se a sua bateria está baixa. Tome as três pílulas. Faz sentido? Então essa é a minha conclusão. A minha opinião. É a minha opinião. Eu não ouço. Veja a minha opinião. Mais tempo embre do telefone celular. Legenda por Sônia Ruberti